Fala galera eu sou o ponto com da relíquia do celular e hoje com a dica bacana para vocês vamos falar a respeito de troca de frontal dessa linha J da Samsung porém essas frontais que são coladas no house do aparelho ok muitos aparelhos da linha da Samsung a cola né só vem nessa lateral do aparelho ok só vem nessa lateral então é a gente vai lá né passa o cartão aqui e arranca o gabinete inteiro arranca esse gabinete inteiro né para chegar na frontal só que eu tô aqui com o j6 né o j6 e eu vi vários vídeos aí no youtube o pessoal né falando que aqui por dentro que tem pouca cola que a cola maior na parte lateral mas não é o que tá acontecendo aqui né eu fico indignado aí com alguns vídeos do youtube né não querendo desmerecer o canal de ninguém mas é lá tudo tudo no tubo aqui é bonito né tudo é bonito o meu cidadão vem com uma pistola de ar quente ó eu tenho aqui né aí ele vem aqui dá um calorzinho aqui de 20 segundos né mete o cartão e a frontal sai com a beleza né e você tá aí né com seu na mão aí e não é bem assim né você passa o cartão aí o troço tá grudando né eu vi um vídeo aí o rapaz falando que a parte maior da cola tá aqui né nesse lado lateral e lá dentro lá no house a qual é fraca cara eu vou ser sincero você pra mim é mentira isso porque eu tô aqui com esse assunto aqui o j6 né e assim como outros samsung sair também que tem o display colado no house entendeu que nem é tão fácil de tirar assim não tá gente então o que que eu uso aqui né bom eu uso assim gente pra mim eu já fiz isso uma vez deu certo não sei né cada um tem um jeito de fazer porque isso aqui não tem uma técnica que a gente aprende curso não tá isso aqui é cada um das experiências que tem ok que eu fiz aqui eu usei a pistola de ar quente ok só pra me levantar uma das pontas vocês podem ver aqui que o estilete está aqui ó ó o estilete está aqui né é só um das pontas que eu levantei eu coloquei o estilete só para segurar ela ok só pra isso e depois não uso mais a pistola de ar quente o que você usa ponto com o tá o que você usa ponto com é eu uso álcool tá gente álcool álcool e um cartão de plástico ok o serra de fazer isso aqui é com álcool isopropílico tá porquê ponto com porque o álcool isopropílico tem menos água tá gente ele vai por bem mais rápido ok porém como eu ganhei esse aparelho aqui do cliente né ele falou que achou o aparelho mas não tá ligando tá nada né e tal e e decidiu me dá ele né então eu tô eu vou tentar abrir aqui eu vi que é esse aparelho né e como o álcool isopropílico né tá tá lá em casa né eu não trouxe aqui pra oficina que eu tinha acabado eu comprei tá lá em casa né eu não tô né eu não tenho né aparelho de cliente então tô usando álcool comum ok gente até bom que eu vou ver o resultado com a comum né é pode até vir que manchar até ela não queimar manchar a tela com comum tá eu não sei vão ver até no final do vídeo se vai dar certo tá mas eu uso mesmo álcool isopropílico que não mancha tá fica bacana que eu faço né ao inserir lá o o né essa ponta aqui com estilete ok que eu fiz a usei o calor né a pistola já quente seria a ponta né levantei eu vi um cartão de plástico vocês podem notar que eu comecei aqui ó e aí eu parei de estar gravando o vídeo eu comecei aqui né e aí ao adentrar né cada vez mais que eu vou adentrando aqui eu venho aqui e joga o álcool né ó eu jogo o álcool aqui né e o álcool vai adentrando pra dentro da peça ok e eu vou ó eu vou cada vez né mexendo inserindo pouco mais leve levemente tá gente levemente ok aqui ó eu tô no começo ainda tá essa frontal aqui é uma frontal original nunca foi trocada tá não essas fontais ele tá aparecendo aí em vídeos aí né que o rapaz vem cartãozinho aqui ó faz isso e tranque né você fica aí pô só o meu que difícil então essa frontal original e olha que a cola do meio olha só a corda boa a cola da borda aqui ó se vocês for notar aqui ó a cola da borda eu já tirei ó olha lá o cartão está indo ó ó a da bota já tirei ó desse espaço aqui ó ó a da bola tirei a lá de dentro lá ó tá dura ó ó então quer dizer essa aqui é o frontal original vai me dar trabalho para abrir tá então eu não vou eu não vou fazer o vídeo na íntegra né vou dando cortes né até porque senão vai dar aí não sei quanto tempo gastar aqui talvez 40 minutos né talvez uma hora não sei que tem que ser um serviço tem que fazer com bastante delicadeza ok gente então se você tem um j6 aí né ou outros né ou outros aparelhos desse que a tela é colada no house né vocês dão pesquisada antes aí para ver se o seu é né que tem uns que é só a lateral então lateral você passa cartão por aqui né e destaca né ela ela sai junto com a placa tudo junto e fica só o house aí embaixo ok peça aqui não tá a tela ela é colada assim no no house do aparelho ok então eu vou fazer com esse sistema sempre com esse sistema aqui tá é uma tela aqui original tá gente tem que ter paciência se você não é uma pessoa aí que tá vendo esse vídeo não tem paciência para fazer esse trabalho não faça você vai perder sua tela tá você vai quebrar ela leva uma pessoa que tem uma pessoa tão conhecida do assunto né que consiga fazer esse método aí né com mais calma mais paciência que você que se viste paciência olha eu já tô aqui uns 15 minutos já né só de entrei tem esse pedacinho até agora né então eu vou dando continuidade aí tá olha que eu vou já vou né vou interando aí com álcool ok ó um pouco de álcool e um pouco né você não vai nem fazer nadar no álcool né gente e lembrando que o certo é no álcool isopropílico tá gente tô fazendo esse álcool comum aqui né mas é se der mancha não tem problema eu ganhei o aparelho mas você tem que fazer com o isopropílico tá então eu vou continuar aqui ó né fazendo a remoção de um lado para o outro senhor e vocês vão votar se você for seguir esse método vocês vão escutando o estalinho não não está nem o chiado da cola que a o álcool vai adiantando ela vai perder na força né e qualquer vantagem aí ponto com a gente tá fazendo com álcool a vantagem gente se você tiver uma separadora claro que é bem melhor né a separadora ali ela vai aquecer a tela né de forma né que vai pegar o calor uma quantidade de grau certa né e vai pegar na tela toda ok porém aqui eu não trabalho ainda com separadora não tá eu não tava com separadora então nunca louco você não vai ter a sensibilidade de a gente tá colocando o tanto de calor né no lugar específico no lugar certo ok e muitas vezes a gente costuma até passar esse calor né e aí você tá lá a pior coisa é estar na tela lá de um cliente lá dando calor para você poder arrancar ela e de repente vem aqui a mancha branca aqui né uma mancha meio branca que significa que você deu calor demais e já era lcd que vai ficar manchado então com essa técnica aqui do álcool é usando o isopropílico a chance de você ter êxito no serviço é bem maior tá gente é bem maior que você não tá usando calor é claro dá mais trabalho vai dar mais trabalho né mas uma tela dessa aqui original original mesmo é o que 400 reais né então se eu conseguir arrancar ela aqui né é assim mesmo não fazer um teste com o álcool se der tudo certinho vou tá aí né se a tela tiver boa vou tá aí né tendo a tela e original né mesmo se é possível que tiver ruim eu guardo ela aqui coloquei outro aparelho ok então vou dar uma pausa aqui vocês podem notar eu tô só fazendo aqui né o conversando com vocês e fazendo aqui o serviço aqui né rodando aqui o cartão tá o flex dele tá gente é na parte de baixo desse j6 na parte de baixo então comecei pela de cima casa disso tá quando tiver aqui mais ou menos aqui ó né quando tiver aqui bem né adentrar bastante cartão eu vou vir aqui com o cartão um pouco maior tá 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 jogando o álcool lá pra dentro lá tá vou dar uma pausa aqui já volto com vocês quando tiver na metade aqui fala galera voltando de novo aqui ó passou-se 20 minutos né deu um corte voltei aqui ó vocês pode notar aqui ó o cartão tá já ó ó ó ó né eu tô com o pequeno ainda né não pareceu grande ainda não tô aqui com o mesmo processo né o mesmo processo ainda né molhando com o molhando o cartão né e aqui ó o cartão tá se cartão que eu estou usando aqui é um cartão que vem vinha telículo né antigamente umas peliclets de choque né mas é é ex avisa chapa né chapa aí de chapa de x né pessoal usa muito aí fazer esse procedimento tá e qual é a vantagem que eu vejo aqui mesmo sendo serviço mais demorado a vantagem é o seguinte com o calor né a gente tirando o calor se dá o calor já tem que ir passando rápido o cartão e toda hora tem que ficar dando calor é o que acontece muito a hora a gente errar a temperatura e ficar um pouco a mais na tela e queimar a vantagem do álcool que aonde ele passa lá que descola não cola mais porque a cola vai tá né o álcool vai acabar com a ação dela né então se aonde ele penetrar ali na parte que ele penetrar de cola né eu posso tirar o cartão aqui ó ó ficar sem o cartão né sem o cartão e adentrar aqui ó ó eu consigo mesma coisa ó adentrou ó por quê porque a cola não deixa mais juntar ali não né pois tem que tirar a tela a gente vai ter que vir raspar e vim com outra cola nova né que essa cola aqui já já era ok então tá aí até onde está aí né mostrando para vocês aí ó né já tô quase chegando a metade que já tá vou dar mais uma pausa aqui e verificar os né mas quanto tempo vou tá gastando aqui galera bom após mais cinco minutos né adentro bastante na parte de cima tá agora que vou fazer eu cheguei até aqui mais ou menos tá eu não vou continuar né que tem um cabo flex né por enquanto não que eu vou fazer eu vou para outra extremidade né para quando começar a passar o cartão na lateral aqui não forçar essa extremidade que tem mais cola aqui tem mais cola nessa parte preta aqui então fazendo a mesma coisa né tô vindo aqui com cartão né tô né por reforma um pouco de álcool né como vocês podem ver aqui ó lá o álcool tá lá ó o jogo pra dentro né jogo pra dentro aqui né então eu vou ó ó ó né deixando o álcool seguir lá né olha não sai passando cartão direto né porque a coba tá com cola né vai danificar todos cartão aqui ele é bem fino justamente para né para não acontecer de forçar aonde né se eu vier com um pouco de força mais não ter correr o risco de quebrar a tela né que aí dobra o cartão não quebra a tela mas o álcool tá adentrando vocês podem ver o álcool aqui ó ele tá adentrando tá então eu não tô usando calor tá só como disse para vocês só usei o calor inicialmente só para abrir né comecei por lá de cima né olha cartão tá molhado ainda assim se der certo isso com óculos comum sem ser isopropílico eu vou até continuar aderir o álcool comum porque a vantagem dele que ele demora secar mais um pouco então o cartão consegue levar o álcool mais lá pra dentro lá da tela né ele molhado ainda então assim né vamos ver se vai dar certo só no álcool né se der certo eu vou aderir esse conceito do álcool comum né cartão saiu aqui vamos ver aqui boa então tá lá né cartão já tá um pouco mais cíaco já né jogar mais um pouquinho lá ó deixar entrar lá né quanto mais vai abrir na extremidade mas o álcool vai adentrando lá pra dentro tá gente então o efeito dele assim né vai fazer fraquecendo a cola né eu tô com esse pedacinho desse cartão tá cortado aqui ó porque vai usando em outras telas né e aqui vai e vai ficar meio enrugado né eu corto as pontas porque se não tiver aqui né ele não entra porque os orifícios né para entrar o cartão dessas telas são bem são bem extremos né então tá adentrando com ele aqui ainda ó tá é o estilete gente quando eu mostrei pra vocês no início do vídeo eu não usei ele não tá eu só coloquei ele aqui que já tava levantado né só pra mim calçar sua tela pra mim poder jogar mais álcool mais álcool tá que ele tá um pouco mais aberto pra poder jogar mas eu não uso ele não tá até quando dou calor eu venho com esse daqui ó pra fazer a passagem por baixo tá porque o cartão mole ele molinho assim né ele é tipo meio plástico tá pra quem tá entendendo ele é tipo meio plástico então ele funciona do mesmo jeito aí que o raio-x né o raio-x também é muito bom pra isso tá vamos continuar aqui então já tô aqui ó olha o desenvolvimento aqui ó tanto o cartão já entrou aqui então vou fazer essa parte aqui tá descolar ela e voltar lá pra cima pra vir descolando tá então vou dar uma pausa e volto de novo ai galera fiz a parte de cima tá ó a parte de baixo quer dizer né o cartão tá passando agora ok ó tá passando né então agora vou lá pra cima e galera bom o tempo tá passando aí né já foi 35 minutos né e pude observar aqui que esse tempo que eu tava aqui embaixo aqui pra descolar O álcool estava lá dentro ainda Ele estava penetrando Então eu estou vendo o cartão aqui Vocês podem notar aqui Essa parte de baixo já encontrou Já encontrou a parte de baixo Olha que bacana Passando 11 agora São 5 e meio da manhã Estou na oficina até agora agarrado Mas é isso aí Deixa eu parar não Vamos lá Desenvoltura O cabo flex está aqui Ele está nessa parte aqui Eu estou na outra parte Mas já dei um toque Já encostei ali Só encostei Aqui eu tenho que ter muito cuidado Com esse cabo flex Olha nem usei o cartão grande não Estou fazendo aqui Eu gosto desses pequenos Que dá para ficar mexendo O grande O que acontece Com o grande Às vezes eu posso mexer assim De outra forma aqui Daqui para cá E logo que eu for fazer assim Para baixo Ele pode pegar na química do LCD Aqui Então Entendeu? Quando der para usar esse daqui Eu uso ele Se piorar aqui Eu passo para o outro Entendeu? Vamos lá Vamos virar aqui já Toda hora eu fico olhando assim Para a tela Para ver se tem alguma Se eu fiz alguma Alguma lenha aqui Porque Né Depois desse trabalho todo Né gente Vamos ver se a gente consegue Ter êxito no serviço Né Estou fazendo com cuidado Com carinho Né Pior coisa que tem Quando dá errado Por culpa nossa Né Aí a gente fica dignado Né Está quase na hora De eu descansar Né Geralmente eu paro aqui Seis horas da manhã Sete horas da manhã Porque esse serviço assim Eu faço para a parte da noite Porque eu gosto De ter sossego Né Serviço Se tiver alguém perto É um serviço que não vai Né Tipo de serviço que não vai Então Vamos ver se consigo Né Dormir bem aí É Né Com Resultado satisfatório Né Vamos lá Grandes vitórias Você terá Quando a Jesus Você clamar E o fogo santo Vai descer O Espírito Santo Vai te batizar Já pode receber do cliente Raposo é um barato Você quer ver o canal do cara lá Gente Raposo O cara é bom O cara é fera Né Mexe muito aí Com desbloqueio De conta Google Né Ele é engraçado pra caramba Né Raposo é uma benção Tá indo Tá quase indo aí Gente Até ela queimar Você pode descartar Que ela não vai queimar Que você não tá baixando Com calor Né O que pode acontecer aí É O rompimento aí De um cabo flex Talvez Se você não tiver cuidado Né Mas ó Esse método aqui Ele é bem seguro Assim É Trabalhoso Mas bem seguro Tá Ó O cartão tá molhado Ainda um pouco Por isso que eu não tô jogando álcool Né Geralmente O cartão Quando ele Tá seco É que eu jogo álcool Né Mas a tela aqui Já tá doido pra Pular pra fora Aqui Né Tá faltando uma veinha Aqui Uma cola Aqui Que tá Segurando aqui Ó Nossa Vamos lá Calma Perseverança Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho Mais um pouquinho De álcool Aí Mais um pouquinho Né Mais um pouquinho De álcool Aqui a parte baixa Parte baixa Cuidado que a parte baixa Caboflex Caboflex.com Vamos dar uma pausa De novo Tô com medo Aqui por causa do caboflex Tá gente Tentar pressionar aqui Vamos ver Tem um pouquinho aqui De cola ainda Fazer assim mesmo Tá Paciência Ó Destacou Destacou Agora vai dar Gente Agora vai abrir Tentar abrir Cuidado aqui Ó Já puxei Já vi o flat Lá dentro Tá gente Já vi o cabo flat Né Vou ter que Tem um parafuso ali Só um minuto Que eu vou tirar aqui Gente Tô gravando aqui O celular Na minha perna Aqui Fica difícil Vai galera Atirei aqui O black Tá Aqui o black Zinho Tá E olha lá Olha gente Sem nenhum estalo Tá Olha Sem nenhum estalo Né A tela Né Aparentemente Né Vou ligar pra ver Como é que tá Né E aqui ó Olha como é que ficou O house aí Tá vendo Essa fita aqui Ó Quer ver Essa fita aqui Embaixo Ela destaca aqui Vai destacando Tipo a fita de copo Tá vendo Porque o cartão Entrou entre ela Tá Entre ela E a tela Portanto Que por isso Que não afetou a tela Tá Ele podia entrar aqui Por baixo também Ó Ele podia entrar por baixo Aqui da Dessa fita Né E arrancar a fita com tudo Mas não tem importância Porque a fita ficou Né Agora Eu vou puxar ela aqui Tá ruim aqui De eu filmar Mostrar pra vocês Tá Eu vou puxar aqui Vou desparafusar Vou ver se dá um choque Na bateria Se for só choque Só Se a bateria estiver morta Eu quero botar essa tela Pra ligar pra vocês verem Tá Só um minutinho E aí galera Bom Infelizmente O aparelho tem algum problema De placa Tá Encontrei oxidação Na placa dele Eu vou ter que fazer Um né Um banho químico Aqui Uma ressalda E ver se os componentes Tá tudo perfeito O que tá acontecendo Então não vai dar pra infelizmente Mostrar a tela pra vocês Ligando Tá Mas assim A probabilidade que essa tela Se não tiver afetado Com a água que caiu nele Que eu vi oxidação Se ela não tiver afetado nela O que eu fiz aqui Não afetou Tá Então eu creio que A tela aqui Eu ganhei ela Né Vou botar pra ligar agora Tentei dar um choque Antes de desparafusei Tirei A bateria Vai dar um choque Mas a tela não tá ligando Infelizmente Quer mostrar pra vocês Mas O serviço ficou bacana Tá Tá aqui a A manta que eu tirei Né Essa manta aqui Que tava aqui em cima Tá Então assim Se o cartão tivesse pegado Debaixo dela aqui Né Com o álcool aqui Ia descolando Ia descolando também Né E Vocês iam ter o LCD aí com ela Né Mas eu tirei o LCD aí Sem ela Ok Então gente Eu acho que fica Eu acho que fica Bem mais bacana Né É Dá mais trabalho Mas Agrede muito menos As peças Né Vocês podem notar Aqui o LCD Né Olha o estado Que tá o LCD Por lá de dentro Vocês veem Essas cutículas aqui Tá Mas aqui é da cola Tá Onde o álcool passou Né Ele não adentrou Dentro do LCD Porque senão Daria boia lá Né Não adentrou Né Olha Fica bem perfeito Flex Perfeito Né É Não rasgou nada Flex Né Passar o cartão Né Vocês medem Onde tá o flex Né Eu vim com ele Até aqui assim O cartão Né E aqui Aqui só não apaga as bordas Né Depois de só O álcool já tava lá dentro Já Né Então assim A tela assim Se ela tivesse funcionando Se ela tiver Né Funcionando Antes Vai tá funcionando agora Né Porque O procedimento que eu usei Aqui não afetou em nada Da tela Né Nem na parte interna Quanto Nem na parte externa Da tela Ok Então Essa dica Que eu ia deixar pra vocês Aí Tá Espero que Né Tenha ajudado Bastante Que Né O vídeo venha vir Ajudar bastante Pessoas aí Né Quem quiser usar Esse método aí Tanto pra É Pessoas leigas Aí Né Que arrisca Trocar a frontal Do celular Quanto pra técnico Né Comigo assim Eu uso isso aqui Sempre dá certo Né Tem um Né Um resultado assim Bem notório Bem bacana Tá gente Então Essa dica Que eu ia estar compartilhando Com vocês hoje aí Tá Troca De frontal Né De aparelhos Da linha J Onde o LCD Né O LCD É colado No house Né Que tem cola Né Sente um pouquinho De cola aqui Bem pouco Mas sente ainda Com o dedo Então quer dizer Tem cola aqui sim Tá E Fica aí com essa dica Aí Pra quem se viu Quem gostou Né Se inscreve no canal Deixa o like aí Tá E até o próximo vídeo Eu sou o .com Da relíquia do celular Forte abraço Que a paz do senhor Esteja com Todos vocês